É um feirão de empregos com mais de 500 vagas. Eu vou até o Meio Oeste, é na cidade de Caçador, chove por lá também, né? Lara Santos, bem-vinda no Balanço, conta pra gente. Olá, Eduardo Prado, pra você, pro pessoal de casa, uma super oportunidade pra quem tá buscando emprego, né? O município de Videira vai realizar no sábado, dia 23, o feirão de empregos, que vai acontecer das nove da manhã às cinco da tarde, na Rua Coberta e também no pavilhão da Igreja Matriz, e vai oferecer mais de 500 vagas de emprego em diversos setores e em várias empresas. Além dessas oportunidades de emprego, os participantes vão ter acesso a orientações sociais e trabalhistas, vão poder também pedir ajuda, pedir aquele auxílio pra preencher os dados do currículo, para entregar tudo certinho para as empresas que estão oferecendo essas vagas. A gente conversou com o secretário de assistência social, que vai contar um pouquinho mais sobre esse feirão. Nós teremos também uma aula de cursos de qualificação. Então, para você que também tá procurando qualificação, você pode estar vindo aqui, que nós teremos uma qualificação exata para você procurar seu emprego. E para quem precisa deixar as suas crianças, que não tem onde deixar as crianças, nós teremos também um espaço Kids. Lembrando que serão para todas as idades. Nós teremos também para o público jovem, que tá procurando o primeiro emprego, o jovem aprendiz, e até para as pessoas com maioridade que precisam do emprego.